Se você gosta de cabelos e itens grátis, então esse vídeo é pra você! O Roblox lançou vários novos itens super fofos grátis! Além dos cabelos, é claro! Então nesse vídeo eu vou ensinar você como pegar todos eles! O desafio de hoje é comentar a palavra pipoca com cotovelo, será que você vai conseguir? O primeiro jogo, pessoal, se chama Walmart Discovered, esse jogo daqui! Bom, pessoal, assim que você entrar dentro do mapa, a primeira coisa que a gente vai fazer é tá clicando aqui, ó, já tá aparecendo aqui do gift, mas a gente vai clicar primeiramente nesse círculo azul e clicar na opção ali das tasks! Depois disso, você vai clicar aqui nesse guarda-chuvinha e você vai tá procurando aqui, pessoal, essa opção aqui, que é, se eu não me engano, essa daqui, ó, que se chama Snow Kitty! Aqui tá falando, pessoal, como a gente tem que fazer pra tá ganhando o item, mas eu vou explicar certinho pra vocês, tá? A gente vai primeiro procurar esse Town City! Pra entrar nesse mapa, você vai clicar de novo no círculo azul e vai vir nessa opção do mapa, que é a última opção, e vai clicar nessa opção do Town City, que seria da cidade, tá? Você vai vir para esta parte daqui e você vai ter que entrar em um desses três jogos daqui, tanto faz, tá, pessoal? Você escolhe o que você quiser! Eu vou escolher esse aqui do meio, que eu já entrei nele antes, só pra mostrar pra vocês! Você vai clicar ali, depois você tem que colocar na wishlist, que ele tá marcando ali como favorito, tá? Tem que fazer esse passo. E depois disso, você agora pode estar clicando pra estar entrando dentro do mapa. É só colocar ali pra ser teletransportado pro mapa. E agora você tem que ficar 15 minutos dentro do mapa. Óbvio, né, gente? Eu recomendo que você fique um pouquinho a mais de 15 minutos, fique uns 16, 17, pra você ter certeza que você conseguiu a quantidade necessária. Bom, pessoal, já voltei pro mapa, e agora a gente vai estar clicando de novo no azulzinho, e vai estar vindo aqui nesse guarda-chuvinha. E olha, se você ver aqui, já fiz 50%, né, que foi estar clicando lá no jogo e ficar 15 minutos. Agora a gente vai pra segunda etapa, que é ir no Entertainment Department, que é a mesma coisa, a gente vai ter que estar logando ali num dos mapas. Então a gente vai clicar de novo nessa opção do mapa, só que agora a gente vai vir nessa parte aqui do entretenimento. Você vai ser relogado pra essa parte aqui do mapa, onde, pessoal, você vai vir aqui reto e fazer o mesmo processo de escolher um daqueles. E aí eu vou escolher esse aqui mesmo do meio, tanto faz, tá? E aí você vai ficar mais 15 minutinhos dentro deste mapa também, tá? Fazer o mesmo processinho ali de clicar no wishlist e tá entrando no mapa. Agora é só você esperar. Pessoal, eu não esperei pra não demorar muito o vídeo, mas eu vou continuar mesmo assim mostrando pra vocês, tá? Depois que você fizer as duas vezes, né, 15 minutos em cada uma, eu não fiz até o final, aqui vai aparecer, olha, que você fez 100%. Só que você ainda não vai conseguir o item. Por quê, pessoal? Você, na verdade, precisa dar esse item para outra pessoa. Pra você conseguir estar pegando o item pra você, você precisa que outro jogador também te dê o item. Então você pode pedir pra um amigo seu ou até mesmo pra alguma pessoa aleatória aqui do mapa se ela consegue estar trocando o item com você. Então a pessoa também precisa ter feito os passo a passo igual eu mostrei pra vocês, tá? E aqui, olha, você consegue estar vendo, tá? Não dá pra pegar, mas aqui você vai estar clicando nessa opçãozinha e aqui vai aparecer pra você dar pro jogador. E aí você vai dar o seu item pra pessoa e aí a pessoa também dá pra você. E pronto, aí sim você vai conseguir o item deste mapa. Mas ainda nesse mapa você consegue outro item, pessoal. Vamos também estar clicando ali de novo na opçãozinha ali do círculo e vamos estar vendo aqui, olha, nesse daqui, que é o Chili Polar Bear. Basicamente você precisa estar entrando no mapa durante 4 dias e jogando os minigames, tá? Você tem que jogar ao total de 3 minigames durante 4 dias. Quando aparecer essa opção é só você clicar em Enjoy e aí você vai estar jogando 3 vezes minigames durante 4 dias. E esses daqui são os itens que você consegue no mapa. Aqui o gatinho super fofo, que é do primeiro desafio, e a toquinha, que é do segundo desafio que eu mostrei pra vocês. O próximo jogo chama Don't Talk or You'll Lose. Tem vários mapas, só que você tem que tomar cuidado porque não é esse primeiro. Eu vi que muita gente entrou nesse primeiro, mas tá errado. Tem que ser esse do Forenge Appear. Sei lá como é que pronuncia. Tá esse daqui. Mas eu vou deixar na descrição pra não ficar tão difícil pra você estar encontrando. Mas tem que ser com essa capa daqui. Antes de você entrar no mapa, pessoal, você já vem aqui, olha, no criador e vai seguir o grupo dele, tá? Você precisa estar seguindo o grupo pra conseguir estar pegando o item do mapa. Assim que você fizer isso, pessoal, você vai entrar no mapa e como o nome do jogo já diz, você não pode falar nada. Como assim? Você não pode vir aqui, olha, nesse botão e tá escrevendo nada. E ninguém do mapa pode estar fazendo isso porque senão todo mundo perde. Qualquer pessoa que escrever vai resetar ali o mapa e ninguém vai ganhar o item, tá? Você precisa ficar em torno ali de quase meia hora dentro do mapa sem ninguém falar. E pras pessoas também conseguirem ficar aqui se distraindo um pouquinho, o criador fez algo muito legal, né? Pra gente não ficar 100% parado. Fez aqui um mini-obbizinho. Quer dizer, um mini-obbizinho não. É um obbis gigantesco. Onde você tem que ficar subindo essa torrezinha. Então, é pra você ficar passando o tempo, tá? E aí, depois que você ficar aí num tempo de mais ou menos meia hora, você já vai conseguir tá coletando o item que é esse chapéuzinho aqui, essa toquinha preta super fofa. Vamos agora para o próximo jogo que se chama Anime Race. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, assim que você entrar dentro do mapa, você já consegue ver ali o item grátis. E aqui mostra o que você precisa fazer. A primeira coisa é ficar 12 horas no mapa, tá bom? A segunda é ganhar 50k de vitórias e tá chamando um amigo aqui pro mapa. 12 horas, você tem que ficar às 12 horas. E aí, a gente já vai tá vendo ali das vitórias. Mas antes, pessoal, você precisa tá convidando também um amigo, que é o mais fácil. Pra isso, você pode tá vindo aqui na opção de convidar. E aí, você pode ir escolhendo uma pessoa aí pra você convidar um amigo seu pra entrar no mapa, tá? Mas também você pode clicar por aqui, que dá na mesma, tá bom? Você pode vir por aqui e clicar no amigo que você quer tá convidando. E agora, vamos para as vitórias. Basicamente, pras vitórias, você precisa ficar aqui jogando o mapa. É só andar, pessoal. É basicamente isso. Você vai ficar aqui andando e vai conseguir, conforme passando aqui uma cor, você consegue ali uma quantidadezinhas dessas flagzinhas, né? Dessas bandeiras. E aí, você precisa conseguir 50 mil dessas bandeirinhas, tá bom, pessoal? Que aí você já vai tá conseguindo também as vitórias. Inclusive, eu encontrei até mesmo aqui um inscrito que foi o Hiplord. Pedi pra ele dar um oizinho, ele mandou um oizinho. Pessoal, então segue aí no Roblox, que você também tem a chance de aparecer aqui no canal, belezinha? Bom, pessoal, além disso, você também consegue tá entrando aqui, olha, no grupo do criador e dando like no jogo pra poder tá desbloqueando ali esse chest. Eu acho que eu desbloqueei, mas, enfim, eu não sei se eu consegui pegar ou não. De outra forma, você também tá vindo aqui e pegando esses ovinhos que eles te ajudam, tá? O personagenzinho ali também te ajuda a conseguir ir mais rápido, tá? E além disso, pessoal, eles tão com uma promoçãozinha agora, não sei se no dia que você for jogar vai tá, que se você agora consegue pegar esse skate de graça e ele te ajuda a ficar mais rápido, tá? Então aproveita e pega esse skate, ok? Pra você entrar dentro do mapa, você vai precisar tá encontrando este macaquinho aqui rosinha, tá? Aqui, pessoal, ele vai tá te dando as tarefas que você precisa completar pra tá conseguindo ganhar o item, que é esse macaquinho. Em cima fica a quantidade que tem ainda pra tá pegando. E a primeira tarefa é conseguir entrar no grupo da Deli. E vai tá tudo aí na descrição, todos os jogos e também o link do grupo pra vocês estarem entrando. E é bem simples, é só você vir aqui, tá clicando na opção de entrar ou enjoy e pronto, você já tá fazendo parte do grupo. Depois é só você tá entrando de novo no jogo, lembrando que tem que sair e entrar num jogo, tá? Que você já vai tá vendo aqui que vai tá marcadinho aqui a opção de certinho, beleza? O próximo, você precisa tá comprando a mermaid, que seria a sereia, tá? Que é uma baby sereia, que é tipo uma roupinha ali da baby sereia. Mas antes, você precisa primeiramente tá pegando esse bebezinho. Pra pegar o bebezinho, a gente precisa aí tá indo na praia dos piratas pra tá coletando um dos ovinhos e assim pegando a nossa sereia. Pra isso, eu só vou servir aqui, olha, nessa parte onde vão ter vários ovinhos. Você pode escolher qualquer um desses ovinhos pra conseguir tá quebrando ele. E assim que você quebrar, você já vai tá ganhando a primeira que a gente precisa. E agora, pessoal, a gente precisa tá comprando ali essa primeira opção do cadeadinho que custa 50 moedinhas. E pra você conseguir ganhar 50 moedinhas você pode ter algumas tarefinhas que você consegue tá realizando. Uma delas são as tarefinhas ali que tão na opção de quests. E aqui tem as perguntinhas e as tarefas que você precisa fazer. Ficar dançando aqui. Você precisa encontrar aqui um girassol. e aí você consegue apertar ali depois pra tá pegando as moedinhas. Mas além desse, você também tem as daily tasks que você ganha por tempo que você fica ali parado dentro do jogo. Então você também consegue tá juntando moedinhas, tá? Bom, pessoal, já consegui aqui a quantidade de moedinhas necessárias. E é só você tá vindo aqui e desbloquear o cadeadinho com o Yes. Não precisa tá equipando, mas eu equipei, tá? E lembrando, pessoal, esse jogo trava bastante. Ele dá uns bug. Então se isso acontecer e aqui dá alguma bugada é só você sair e entrar de novo. Por exemplo, pessoal, eu esperei aqui os minutos mas, olha, ficou assim, tá vendo? Eu não deu como certinho. Então provavelmente deve ter bugado, pessoal. Eu até tentei entrar e sair de novo esperei mais uns minutos mas mesmo assim não deu certo. Pode ser também, pessoal, que seja liberado por tempo. Então, por exemplo, se vocês verem aqui, olha, tem essa caixa com uma quantidade de tempo passando. Três dias e algumas horas. E eu não sei se isso é o tempo necessário que a gente precisa esperar pra tá liberando mais uma quantidade de macaquinhos pra tá coletando, tá? E esse daqui é o macaquinho que a gente consegue tá pegando dentro desse mapa super fofo. E ainda neste mapa, pessoal, você ainda consegue tá pegando o outro macaquinho. Pra você pegar o macaquinho, primeiramente você tem que tá seguindo o grupo, né? Mas como a gente já fez isso na outra tese que não precisa, você precisa completar as daily quests que eu vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vai ser iguais à minha, mas eu vou mostrar as minhas caso a sua seja igual, ok? Então vamos tá indo pra primeira que a gente precisa coletar três cristais no portal da cave, lá na caverna. Então eu vou mostrar mais ou menos como a gente chegar lá. Aqui já no início você vai conseguir ver se você subir aqui em cima, que você consegue ver essa parte rosinha que é onde a gente vai tá entrando. Entrando aqui, pessoal, dentro dessa caverna, você vai subindo aqui e entrar neste portal, olha. Dentro desse portal a gente já vai ver aqui esses cristais cor-de-rosa. Você pode tá usando a sua pá, mas não tem necessidade, tá? E aí se você chegar pertinho do cristal, clicar em E e você vai tá coletando. Olha, aqui já mostrou que eu peguei um de três. E agora, pessoal, eu só preciso pegar mais dois. Então, ó, eu vou fazer esse mini parkourzinho aqui em cima destes livros e ali em cima já vai ter mais um cristal pra eu tá coletando. Então eu chego aqui pertinho e é só eu clicar pra tá coletando o outro cristal. E por fim, eu vou pegar o último, que é esse daqui da parede mesmo, tá? E você vai tá pegando o cristal. E pronto, vamos ver se já concluiu. Olha, certinho. só clicar ali no claim e pronto, pessoal. Já foi completa. Tem que clicar ali no amarelinho se não dá certo. O próximo, a gente tem que ir lá pegar uma raquetezinha nessa parte que é o Crunchy Shop. Então eu vou tá mostrando onde você tem que ir se você tá me seguindo. E aí a gente vai vir nessa parte e tem essa redezinha aqui azul que é onde você vai clicar pra tá pegando ela e pronto, já coletamos bem facinho. E o próximo a gente tá encontrando uma caverna secreta lá na Fairy Forest que seria a Floresta da Fada ou Floresta Encantada, né? E ali, ó, se você perceber todos tem ali o escrituzinho onde que é cada canto então ele deixa tudo ali explicadinho então não fica tão difícil e a gente não se perde. E é só você tá me seguindo, pessoal. A gente vai ter que subir tudo isso daqui e chegando aqui em cima você vai ver essa parte do poço. E aí é só você tá virando aqui na esquerda seguir um pouquinho reto que você já vai tá encontrando aqui, pessoal, a caverna. E é só você tá entrando. E pronto, olha, já consegui completar ali a tarefa. E aí depois é só você também tá coletando a tarefa. Pronto, pessoal. Depois disso, você pode tá resetando aqui o seu jogo que você vai vir aqui de novo na parte do macaquinho. O meu ainda falta dois minutinhos pra tá finalizando. Depois disso que você finalizar o timer, né, de ficar os dez minutos você já consegue tá coletando o item. Só você clicar no ezinho ali pra tá comprando o item, tá? Você vai vir aqui, olha, esperar um pouquinho e tá comprando o item, tá? E a mesma coisa com o rosinha. Só você clicar ali pra tá coletando ele, pessoal. E olha como fica o macaquinho azul. Que fofo. Vamos agora para o próximo jogo que se chama UGC Plaza Code. Esse jogo daqui. Dentro do mapa, pessoal, a gente consegue vários itens. Então eu vou estar mostrando os itens que a gente consegue clicando no shopping. Aqui a gente tem o cabelo loiro que tá disponível e esses dois outros itens. O cabelo precisa de 1.777 dessas moedinhas. Esse item 1.666 e esse aqui só 1.000, ok? E bom, como que a gente vai fazer? A cada um minuto que a gente fica no mapa a gente ganha uma moedinha. Então você só precisa ficar o tempo necessário pra conseguir pegar o cabelo ou o item que você quer. Mas além disso você também tem essa rodada na roleta que você consegue a cada 10 minutos, tá? Então a cada 10 minutos você consegue uma rodada na roleta e a rodada na roleta você consegue várias coisas. Você pode ganhar moedas, pode ganhar mais rodadas e até mesmo uma face grátis. Além disso eu tenho códigos que são os códigos que eu não tenho acesso mas os criadores do mapa às vezes podem estar lançando então segue aí o grupo deles, tá? Que eles podem estar lançando códigos que vão dar mais moedinhas, tá bom, pessoal? E olha, aqui tem até a opção da gente estar testando o cabelo. Olha que bonitinho que ele fica, não dá pra ver direito porque eu tô com o meu cabelo mas tudo bem. Tem esse ursinho aqui super fofo olha que gracinha que ele fica, pessoal achei muito bonitinho e aqui o chapéuzinho ali que fica muito bonitinho também, pessoal. Então esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado da hashtag Minota pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo um super beijo e tchau, tchau! Tchau!